Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, programado aqui no canal Todos os Dias ao Média. Se você ainda não está inscrito e não quer perder aqui, ó, não pode ser, em pleno 2023, você não está inscrito no Autosuper, ó, dá essa vogal, velho, se inscreve aí, por favor. Desce o dedo no like, seguinte, ó, 10 carros para você ter como primeiro carro bons e baratos em 2023. Difícil, hein? Complexo. Difícil. É difícil de falar, imagina de achar os carros. Pois é, mas vamos lá. Vou falar, tá treta os preços dos carros no Brasil. Muito, muito, muito mesmo. E o cara achando que vai ganhar picainha com o preço do carro nessa altura. Cara, tá difícil, tá cada vez mais difícil, cara, mas é importante, tudo isso que aconteceu de política no Brasil foi importante para, pelo menos, as pessoas se interessarem um pouquinho mais sobre o tema e ficar mais alertas ali do que está rolando. Primeiro lugar, Chevrolet Celta, né? É sem erro. É sem erro. É assim, ó, é, isso é um 10-10, velho, é acertar 10 em 10 por quê? Você vai falar, um puta carro não é, mas assim, ó, primeiro, é um carro duas portas. Qual que é a vantagem do carro? Vantagens e desvantagens? Vantagens é, tem uma porta a menos para quebrar, é, vidro, trava, é, maçaneta, um monte de coisa, então é uma manutenção mais barata. Estética. É, eu acho que esteticamente o carro duas portas é sempre mais bonito que quatro portas. Só que você ou o passageiro vão ter que descer dependendo para uma pessoa entrar. Cara, isso daí é o Brasil, esse carro é o Brasil, velho, é tudo baratinho, é tudo baratinho para esse carro. E tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado, todos os carros da lista tem ar-condicionado. Então assim, 15 pau e meio, velho, tudo bem, tem 215 mil rodado, leva em algum lugar para o seu mecânico de confiança para fazer uma avaliação sobre o carro. A gente faz na oficina, na oficina, na super a gente faz. A gente pode fazer uma avaliação. Fazer um teste de compressão, só para ver como está tudo bonitinho, cara. Provavelmente, esses motores rodam, cara, esses motores são bons, isso é um carro do guerreiro. Sim, sim, sim. Se, no pior dos casos, o cara estiver fumando, faz o cabeçote lá na típica projeto e não vai ser tão caro, tá? Desconta do valor do carro, né, se você estiver comprando. Enfim, segundo lugar, Fiat Palio 1.0 MPI, ELX, oito válvulas, gasolina, quatro portas, manual. Caracas, grande o tema. Mas velho, em 1999, 1999, tá ligado? Mas assim, é um guerreiro também, cara. Quatro portas, com a porta funcionária. Doze salários mínimos. É, isso aí. Eu vou no Celta, eu prefiro no Celta ainda. É, eu iria no Celta porque o Celtinha, cara, é muito fácil, muito barato, é um motor que a gente sabe que dá zero de problema e eu não sou mega fã desses palhos da Fiat. Eu vou falar assim, esse palho, ele é mais confortável do que o Celta. Ele é mais confortável de banco, ele é mais confortável de volante, ele é mais confortável de câmbio. Só que é um carro que eu me conecto menos do que o Celta. É, eu me sinto, eu me sinto melhor no Celta, a verdade é essa. Mas enfim, doze mil e setecentos reais com ar-condicionado, tá? Um carro quatro portas pra você rodar no dia a dia aí, espetacular. Tem um detalhe ali na frente, né? Tem uma pancadinha ali, parece? Ou é reflexo? É que o capô parece um pouquinho torto. Aí tem, aí tem. Então assim, tem uns detalhezinhos, mas ali doze setecentos, né? Barato. Eu acho que ele é mais econômico que o Celta. Ah, Honda Fit batido. Não, esse não é batido, mas ele já foi ou será, velho? Todo Honda Fit, ele é batido. Vamos lá, velho, oito mil reais a mais que o Celta. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Oito mil reais é dinheiro, velho. É dinheiro, mas... Mas, velho, você tem que... Ele é mais que oito mil reais melhor que o... Exatamente, exatamente. Você falou exatamente. Proporcionalmente ao valor dos dois carros versus o que os dois carros te entregam, isso daí é muito mais carro do que os outros dois. Isso é três Celtas. O Celta é quinze, esse carro é vinte e três. Esse daí carro é confortável. Mas de novo, eu já vi esses carros, esses carros são muito tanque de guerra, tá? Um Honda, velho. Mas, cara, o brasileiro, com o tempo, conseguiu estragar esse carro também. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Sim. Tem boas compras e tem péssimas compras. Uma placa é Fit. Você tem que lembrar que esse carro está por vinte e três mil reais. Quanto custa um Fit zero hoje em dia? Puta, mas se tivesse mais de cem pau, eu acho. Mais de cem mil reais. Então a manutenção será de um carro de mais de cem mil reais, tá? As peças, ok? Então sempre tenho isso na sua cabeça. Se o carro estiver bom, fez uma boa avaliação, cara, não tava achando óleo, tá tudo bonitinho, o pneu tá certinho, tá comendo por igual, cara, não tem barulho em nenhum grande lugar. Histórico de troca de correia dental. Exato. Tem tudo histórico bonitinho de manutenção, vai sem erro, velho. Vou falar. Baita carro. E esse carro aí, ó, pra você que precisa fazer mudança, é só baixar o banco traseiro. Sim. Peraí, eu preciso dar uma bocejada em algum momento. Bom, enfim. Você baixa o banco traseiro e ele fica com o espaço, o maior espaço porta-malas da categoria, mano. Sim. É muito bom mesmo. É impressionante. O de uma Fit é honestíssimo, bem legal. É. Bom carro. Quarto lugar, galera, inclusive, pra quem quiser ver agora, só pra vocês verem a diferença de preço, você quer ver 10 carros bons e baratos de alguns anos atrás, pra vocês verem o quanto mudou a diferença de preço, clica aí em cima, dá uma olhada. Vocês vão ver que os carros são até basicamente os mesmos, mas o que mudou é o tempo do carro e o quanto o preço se manteve até ficou mais caro. O carro ficou mais velho e mais caro, eu nunca vi isso. Beleza. Enfim, é Chevrolet Classic, né? É o... Chevrolet Classic. Chevrolet Classic. 1.0 e tal, motorzinho de sempre. Mano, eu vou falar, bonito não é, porém, é uma baita compra porque é um sedãzinho. 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 1.0, 8 válvulas. Mano, carrinho guerreiro. 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 Conheço um cara que, mano, ele vai pra Bahia direto com esse carro e volta, mano, com a família. Então, assim, ó, posso falar? É um bom carrinho, mano. É simples, é simples. É um corcinha, carro de entrada, né? Sem grande... Não tem nenhum luxo, mas por R$17.000,00, um carro 2004, 2005, é um bom carro, tá? Precisa de carga do gás. Não quer só é carga do gás, porque se fosse carga do gás, ele tem R$100,00 pra ir lá. Sim, exatamente, velho. Perfeito, é isso. Ele não tem os R$1.500,00 pra arrumar, talvez. Exato. Que é 10% do valor do carro. Ou mais. Ou mais. Ou mais. flex, tá? Flex manual. Cara, aqui, a gente já tá falando de um carro pra quem gosta também de dar um acelerozinho, né? É, ele é 1.6, ele bebe um pouquinho mais que os outros. Esse carro, assim, se eu andar de boa, ele até que é de boa. Agora acelerou, ele vai beber. Sim, mas os outros também, cara. Os outros também. 1.0, quando você acelera, ele bebe. Airbag duplo, esse carro já tem um item de segurança a mais. É, ele tem duplo. Boa, 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 boa memória. Agora foi. Graças a Deus. Eu só queria conseguir ver, cara, o pneu ali. Me parece, me parece que estamos sem pneu na dianteira esquerda. Temos um pneu calvo. Nossa, um pneu calvo. Pneu calvo. Cara, solução pra pneu calvo. Pra isso aqui já não tem, mas cara, tem, tem, tem. Tem, tem. Mas não tô barato igual a Pneu Store. Não, a Pneu Store você entra lá 5% de desconto no pneu de carro com o nosso cupom, 7% no pneu de moto. Se você pagar à vista, tem mais 10% acumulativo com o nosso cupom. Então vira 15 ou 17. Se você paga em 10 vezes sem juros utilizando o nosso cupom, maior mix. Pode comprar pneu Itaro. Itaro é o custo-benefício hoje no mercado. É o pneu mais barato, certo? Muita gente pergunta bem, Filipão, posso usar Itaro? Falei que tem vários carros da Auto Super que tem aqui, certo? Carros que não são de performance aí, né? Você não vai colocar um pneu Itaro, não é desmerecendo um pneu mais, numa BMW em 3, certo? Você vai colocar um Michelin. Tem lá na Pneu Store. Mas você que tá precisando de um, pois é, ir pro dia a dia, vai no Itaro. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E a gente vai ver esse vídeo daqui a 2 anos, de novo. A gente vai pra frente no futuro. Daqui 2 anos a gente vai voltar e você vai ver quanto vai estar o preço do Itaro. Reposicionamento de marca. É uma marca própria da Pneu Store, muito boa, tá? Se eu falar qual que é a marca que produz de fato esse pneu, a galera ficaria de cara, mas a gente não pode fazer por ponto de contrato. Pode ir no Itaro sem eco, beleza? Ford Ecosport 1.6 XL 8 Válvulas Flex Manual. Cara, eu não consigo falar mal disso. Eu também não consigo falar mal, mas eu também não consigo falar que é melhor que o Fit, velho. Porque tá batendo de preço com o Fit. O Matheus tá indo de mim porque eu segurei um bocejo. Eu vou mandar ele embora. Enquanto você segura o seu bocejo, ótimo. O problema é quando você começa a bostejo. É. Vamos falar. Vai, um SUV. Um SUV. Cara, eu... É que a gente tá ficando velho, mas cada vez eu gosto mais desses desenhos, velho. Eu acho... Eu queria até fazer um projeto numa dessa. Eu acho bonita. O carro tinha personalidade, né? Sim. Eu acho bonitinha, velho. Eu acho bonitinha. É um Fiesta de São Paulo. Olha o pneu rachado. Pneu velho, mano. Pneu velho, tudo rachado. Pneu tem validade. Isso aí mata, hein? Sim. Isso aí mata, hein? Apesar de ser um Michelin, tá? Isso aí. Esse pneu tá vencido. Isso tá vencido. Ó, vamos falar um baita carrinho legal. Pra o cara que precisa de um carro de família dele aí, mano, isso aí é um... Baita carro. Carrinho legal, mano. Baita carro mesmo. Baita carro mesmo. Por esse preço, só que os bancos têm que levar numa tapeçaria pra fazer. Eu não ando nessas capas de banco. Eu também não. É verdade. Mas, ô, tem um negócio que é muito barato pra quem gosta de carro. O quê? Cara, Boxcar Club. Você que gosta de carro, que é Gearhead, clube de assinaturas. Isso é barato. R$59,90 mais frete. Tem cupom de desconto aqui. Você vai receber várias coisas legais na sua casa. Cara, camiseta, produto pro carro, card, desconto em loja, adesivo, cheirinho. Muda o tema, muda o produto, muda um monte de coisa. Por que que não roubaram essa camiseta? Vamos ver o tamanho. Eu vou descobrir. Tamanho 3G. É, por isso. É por isso que ela tá aqui ainda pra gente mostrar. Por isso que ela tá aqui. O Gordo não viu ainda. É, exatamente. Tá. Então, R$59,90, Boxcar Club. Link na descrição. Pode ser que às vezes não tenha vaga. Coloque o seu e-mail lá pra quando tiver vaga, tá? Perfeito. Bom, aí agora já subiu um pouco mais a régua, certo? Mas a gente também tá falando de um carro 2013. Mais novo. Mais novo, tá? A gente tá falando de um Renault Duster, cara. Eu gosto do Renault Duster, velho. Pela proposta e o quanto ele entrega, eu sei que você não gosta. Mas, pela proposta e o quanto ele entrega, eu gosto do Renault Duster. É, eu não gosto. Velho, é um SUV, mano. Você já viu o novo Duster? É, não. Não tem. Tá aí, ó. É o mesmo carro. É o mesmo carro. Então, se você comprar e manter ele bem bonito, velho, fazer um detalhamento, você tá rodando, teoricamente, com um carro atualizado. É, não é atualizado. Um carro atual. É, um carro que ainda vende, tá ligado? Ponto. É, puta, olha a capa de retrovisor cromado. Eu fiquei cego quando eu vi essa... Isso é um filho da... O que que tem a ver? Não tem um cromado no carro e o cara me mete uma capa de retrovisor cromado. Mano, o rack é aço escovado, mano. Imita um aço escovado, é um pratinho ali. Mano, imita, porque não é aço escovado. Mano, essa roda parece que ele ralou em todas as bocas de lobo do Brasil, velho. É verdade. Ele fala assim, ó. Mano, se a roda não cair, o carro é bom. Exatamente. Saiu ralando daqui, foi daqui até o Rio de Janeiro, cara. Ele é do imetro das... Das rodas. Não. Das guias. Das guias. Ah, rapaz. É um teste que ele faz. Essas guias tão boas. Putz, eu vi. Você viu? Eu vi. Ali, ó. Olha ali, ó. Ah, não. Olha uma fecha do coletor de admissão ali, ó. Ah, não. Olha ali, olha. Ó, antigamente não podia pistolar com o cara do Rio de Janeiro. Agora pode, tá liberado. Tá liberado. a frente do filtro de ar. Mano, olha isso, velho. Sério. Pra passar aquela moambagem do cara. Mano, sério. É... Eu não quero pra falar. Você compra um SUV pra quê? Ah, por causa do porta-malas, certo? Exato. Aí você mete uma botija lá. Exatamente. Mete a salsicha, né? Do teu avô no... É, a gente não quer mais falar sobre esse carro, velho. Obrigado, velho. Ah, mano. Velho. Vamos lá. Fala de carro bom. Carro bom, tá? Meu... Ó, eu achei... Cara, eu buguei. Velho. Eu fiquei... Eu não consegui parar de pensar naquela coisa nojenta. Eu fiquei imaginando o cara abrindo o porta-malas e não tendo o porta-malas. Não tenho. Não tendo o porta-malas. Aí ele abre o capô pra ver o motor, velho. Tem gambiarra num carro de 40 mil reais. Não tem uns cara que come vidro, uns bagulho assim? Tem. Eu vou achar um cara desse, eu vou abrir o porta-malas, vou jogar ketchup e falar, ah, come esse Hot Dog. Come esse Hot Dog. Velho. Vamos lá. Chevrolet Corsa. Esse é o Max, tá? É a versãozinha mais atual do Corsa. Boa compra, velho. Boa compra. Tem 250 mil, né? 250 mil. Não, mano, é só fazer o motor. Só fazer o motor. Ah, não. Cara, fazer o motor hoje em dia, velho. Um motor desse inteiro, no Jair, é mais de 10 pau, velho. É mais de 10 pau. Tá aí, velho. O carro é bom, honesto. Mano, vou falar, é o último Corsinha que veio pro Brasil, né? Pois é, velho. E esse Corsinha era bom, hein? Editor, só coloca uma foto de um Corsa, ou pelo Corsa, ou pelo Corsa atual. Atual. Na Europa. Por favor. Só pra vocês verem, velho. Não foi tão difícil. Obrigado, editor. Obrigado, velho. Sim. Eu não compraria. Com 18 pau, 250 mil km, eu não compraria. É. Eu acho que 250 para um carro 1.0, mano. Esse carro aí já tomou muita surra. Muita, muita, muita. Muita surra. Surra. Cotovelada. São seis voltas em torno da terra. Canelada. E mais um pouquinho, mano. Cara, tudo. Calcanharzada. Tudo. Seis voltas em torno da terra. Pisada. Pisada com a parte de baixo do carro. Exato. Vamos lá. Sandero 1.6 autentique flex manual. Aí 1.6. A gente tá falando assim, 8.9. De novo, carro bom. O carro é bom, mas ele tem os seus problemas, tá? A gente não tá falando de um Honda aqui. A gente tá falando de um Renault com 113.000 km. Ele anunciou errado. Olha aqui. Por quê? Ó, o carro, é, conforme disse a questão, o carro não possui ar-condicionado e a direção é manual. Não é hidráulica. Matisse, cara. Por que ele selecionou? Por que ele selecionou ar-condicionado e direção hidráulica? Ah, ele é filha. Não vou mais falar desse carro. Não quero mais falar. Próximo. Hyundai HB20. Bom carro, velho. Bom carro. Ó, 34 pau, 2013 e 158.000 km. 158.000 km pra esse carro é nada. É nada. O seu tem quanto? 170. Não baixa uma gota de óleo. Não, não baixa. Eu usei essa semana o carro, né? Precisei usar o carro dele, tava sem carro, usei. 34 e 300, 158.000. Mano, bom carro, velho. Bom carro, bom motor, bom tudo. Só que, tá? Vamos lá. De novo, confiabilidade. Temos Toyota, temos Honda. As coreanas vêm na sequência, sim. Hyundai é uma marca de confiabilidade, tá? O carro é bom. Ele é muito bem construído. Só que, depende. Se você teve aí 158.000 km negligenciado, que não parece ser por esse carro... Aí não tem milagre. Não tem milagre, tá ligado? Simples. Um Honda também com 158.000. Nossa, olha uma foto do primeiro motor da Hyundai em 1921. Legal. Bônus, cara. Tá contando toda a história da montadora. É, primeira foto quando o engenheiro começou a pensar no futuro em 1921. Aí, ó. Esse daí foi em 1922, já. Ah, entendi. Foi em 1922. Velho, bom carro, velho. Bom carro. 30 pau. Peraí, deixa eu ver. Volta, volta nas fotos. Volta. Nessa primeira, ó. Eu não queria falar que a placa é FJS 8B28, tá? A gente não vai falar isso. Tá bom? Ele colocou... Põe na próxima foto. Ele tampou a placa. Ah, entendi. Não é? Bom carro, eu faria a proposta de 28. É, baita carro. E acabou. Acabou. Isso é legal, velho. Pra quem tá precisando do primeiro carro aí, são essas opções que você tem que considerar e não tem muito dinheiro, entendeu? Exatamente. Galera que quiser aproveitar aqui, a gente falou de SUV, quer ver 10 SUVs pra você comprar agora? Clica aqui. E os spoilers pras noêmios aqui. Borinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na Auto Super Store. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.